E aí, gente, tudo bem? Tô aqui pra fazer o react de Corinthians Internacional, lá na casa do Inter. Eu liguei a TV um pouco atrasada, tá com 22 minutos de jogo do primeiro tempo, então cortou um pouco. Eu liguei a TV e está 1x0 pro Inter. Eu não tinha visto placar antes, então eu liguei a TV e tive essa surpresa, né, de que tá 1x0 pros caras. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, me seguirem lá no Instagram. Hoje o Silvinho optou pelo Gabriel ao invés do Cantillo. O Corinthians é muito lento na hora de tentar atacar e o Inter muito rápido. Eita porra! Hoje não temos o João Victor em campo. Gabriel ganhou o cartão amarelo. Nada muda na vida do Gabriel, né, gente? Eu não tenho paciência pra forma que o Corinthians se posiciona dentro de campo lentamente, sabe? Em vez de criar um contra-ataque, eles voltam a bola o tempo todo pra zaga. Pra depois dar um chutão pra frente. Perdeu a bola de novo. Mais uma vez. E vamos de contra-ataque do Internacional mais uma vez. Nossa, que susto. Achei que ia ser gol agora. E eu fico brava, que eu fico puta, é que tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Ao invés do Corinthians tomar gol no começo do jogo e acordar e pressionar o Internacional. Porque se o Corinthians pressiona, 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 uma hora um gol sai. Fica tocando bola, sabe? 50% de posse de bola do Corinthians, 50% de posse de bola do Inter. Fica nessa trocação de passe, toca pra um, toca pra outro. Agora que foi tacar pra frente, o Roger Guedes taca a bola. Meu Deus do céu. Primeiro o Roger Guedes tenta chute fraco. Fraco. Depois o Renato Augusto, fraco. Depois o Vitinho, fraco. O problema que o Corinthians tem é a falta de pressionar dentro de campo. Meu, era porque o Corinthians tá pressionando o Inter. O Mogol, pressiona, agiliza, corre. Vocês têm noção da importância desse jogo? Se a gente perde pro Inter, o Inter passa a gente, a gente sai do G6? Os caras tomar um gol e não sair pressionando. Vai, Gabriel Pereira! 37 do primeiro tempo, sem o Corinthians pressionar. Tá um jogo bem equilibrado, o Corinthians e o Inter bem equilibrado. Porém, na trocação ali de passe, né? Porque no placar tá 1x0 pro Inter ainda. Então, se fosse um 0x0, tá com cara de 0x0. Gol do Juliano. Esquece. Mano, vou falar pra vocês que eu esqueci de gravar o segundo tempo. Acabou de sair o gol. Eu tinha esquecido de voltar a gravar o segundo tempo. Tava aqui xingando aqui. Triste aqui, bravo aqui. Porque o Silvio não tinha substituído. Mas o Juliano fez um gol. Empatado. 1x1 agora. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser. Até o fim do jogo. 16 minutos do segundo tempo. Graças a Deus, o Corinthians voltou melhor pro segundo tempo. Passou. Amarelo pro Tyson. Penalti. Penalti, moleque. Penalti, moleque. Fábio tá em campo. Fábio Santos tá jogando. A bola tá com ele, tia. A bola tá com ele. Esquece. Fábio Santos não erra um. Não erra um. Meu Deus do céu. Eu fico muito nervosa com o pênalti. Uh! Gol! Chupa aí, Inter! De virada é mais gostoso. Ele não erra. Ele não erra. Denilson. Edenilson. Fábio Santos. Apenas. Não erra a pênalti. Não erra a pênalti. 22 minutos de jogo. Aí agora eu morro de infarto até o final do jogo. Porque tá com 22 minutos de jogo. Tem bola pra rolar ainda. Tem meio tempo ainda pra rolar. Não, mas realmente o treinador é um idiota. Xavier. No lugar do Gabriel Pereira. Retranca, vem. Uhul. É bom, né? É bom agora fechar a casinha. Mas... Meu medo é fechar a casinha, retrancar muito e tomar gol. O último 10 minutos de jogo é crucial porque... O medo é grande. Mano, não é possível. Não é possível. Cássio. O que que foi aquilo? Não é possível. Não, não é possível. Eu não consigo acreditar até agora. Juro pra vocês. Não consigo. Pelo amor de Deus, ô. 48 minutos do segundo tempo. Os caras vão discutir. Clássico, né? Cenas lamentáveis. Apenas. Tem que ter. Se não tiver, não tá bom. Ô, esse moleque é idiota esse Patrick, hein? Retardado. Uhul! Quê? Ô, some. Sai do campo. Então já foi expulso já. Tem jogo rolando. Meu Deus do céu. Agora vai ficar ali discutindo com o juiz. O juiz vai reverter o cartão vermelho. E agora o Inter dando pressão. Fin de jogo. 3x2. Final de jogo, cenas lamentáveis. Patrick expulso. Xavier expulso. Não sei como que encerram o react. Agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Se inscreve no canal. Tava feliz. Mas que empatezinho com gosto de derrota. Porque foi de virada. Tava tudo lindo, bonito, maravilhoso. É um rival pra mim. O maior rival fora do estado de São Paulo, é o internacional. Enfim. Valeu pra todo mundo que assistiu. Queria ter terminado o vídeo super feliz, alegre, contente. Mas tô terminando com esse empate com gostinho de derrota. E empate com gostinho de vitória pro Inter, né? Porque foi no final. Mas é isso. E os caras seguiam discutindo ali. Cenas lamentáveis. Clássico sem cenas lamentáveis não é clássico, né? É nóis. Tu teus? Tuus? 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 Obrigado.